Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal M-Clash. Tem um inscrito que perguntou no vídeo anterior, na 3.0, ele é o melhor espírito de gelo ou espírito de cura? Dois empatam, pode-se dizer assim. Vai ser assim, se você estiver pegando mais barril de esqueleto, morcegos, zero esqueleto, o elétrico é melhor. Porque ele acaba levando tudo ali e não precisa estar naquele posicionamento 100% perfeito. O espírito de gelo também consegue levar todos os morcegos, todos os esqueletos do barril, só que precisa estar em um posicionamento melhor, ou as tropas agrupadas, os morcegos agrupados. Por exemplo, um Mega Cavaleiro vem rindo na frente e o morcego já traz. Você vai precisar colocar os morcegos no ponto certinho para o espírito de gelo pegar todos. Geralmente ele acaba não pegando todos, se os morcegos não estão todos unidos ali. Sobra um ou dois morcegos, isso dá um problemão. Então um Mega Cavaleiro tancando morcegos dá um problemão, mesmo que só dois. Então nesse aspecto o espírito elétrico é melhor, tá? Então vai depender do que você está pegando. Já para parar um Príncipe, um Dark Príncipe, o espírito de gelo é melhor. O elétrico reseta, tira o charge dele, tira o charge dele. Só que o espírito de gelo não só reseta, como para por algum milésimo ali, né? Então vai depender dos matchmates. Mas em suma, esse também tem o poder de... Esse também tem a função de ciclo no deck, né? Aí eles realmente empatam, porque os dois são um delixir, então de boa. E é isso. Nessa conta secundária aqui mesmo, eu uso o espírito de gelo. Lá na principal eu uso elétrico. Que eu tenho um elétrico pado lá, que eu não tenho, então é isso aí. Vocês podem ver que eu estou com o de gelo. Eu vou começar com ele ciclando. Posicionamento para as duas torres atirarem, né? Na boa medida. Já estou muito, sinto de elixir. Já coloco o meu Cavaleiro para fazer a proteção. Uma feca. Tá. Vai abrir uma vantagemzinha de leve, tá? Essa febra vai dar conta da feca e do executor. Olha que beleza. Vamos nem precisar pôr esse que ele tem. Abrimos nossa vantagem. Muito bom. Vou pôr um tronco aqui. Me parece que o tronco não vai ser tão útil, né? Na partida. O próximo, opa. Vou pôr a bola de fogo, pegar o nosso valor. Depois ele vai ter a bandida, porque ele vai ciclar a bandida agora, provavelmente. Deixa eu pôr o meu tronco. Beleza. Não vou mais. Vou assistir o coletinho novamente. Agora, com o tronco. Deixa eu dar um batidinho. Fez a mesma jogada. Vou colocar do outro lado. Isso aí é a minha filha. Não deu certo. Beleza. Vou nem defender aqui. Vou ter que ver. Se fosse o eletro aqui, eu tinha feito todos os monselhos, não é? Não tem a peça na rocação, eu vou pôr aqui, eu tenho que ter uma peça na rocação, mas assim volta também, aquela bola de fogo que você recebe ali, puxar o ar que ele bateu, me concentrar onde eu fiz a peça, E aí eu tiro, ó, e aqui, ó, e vamos pegando as peças ali para a minha peça, né? Um trancinho pegando o ejecutor, arqueiro e fogo, pegar a bolinha do fogo, aqui pela nossa ideia que a gente aplica a dano, Vamos voltar aqui fazendo, ó, já tem cara de ter desistido, né? Já percebeu que não vai ficar muito fácil, aí sim, né? Vamos nem comprar o jovem, né, galera? Lembra que não vai ficar muito legal, vamos pegar uma peça aqui, deixa eu pegar uma peça aqui, vamos lá! Vamos pegar uma peça aqui, vamos lá! Cristian Eu vou aproveitar meu cante por aqui É complicado galera, porque ele tem foguete Foguete dele é 13 Porque minha boca continua batendo um pouco Mas é complicado Se o cara souber jogar, a dele cautera a nossa Ele sempre vai ter o foguete Para a nossa boca Se ele souber jogar Nessa faixa que ele está Pelovavelmente ele não sabe jogar tão bem Vai contar com isso Ele ainda não ciclou Resla dele agora Ops, ops, ops Que ele estava fazendo a vez Bateu um pequinho de nada Se ele não colocar nada Para valer o fio Beleza, ele já ficou mais do dia A gente coloca o nosso tronco A próxima caixa é o fio Lembrando que ele tem a dele na mão Ele não usou nem uma vez A minha dele está lá no ciclo Dessa vez Eu aprendo que ele coloque o foguete E não a péssula De qualquer maneira eu vou ter que pôr aqui Já leva o cavaleiro Se ele pôr a péssula Agora a gente vai fazer aquele ciclo Para pegar ele sem o foguete Foda Ele já está com foguete A hora Vamos fazer o ponto de refeção Vamos fazer o movimento do chefe do foguete E aí 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 Aquela quebra que vai ser receita Vamos levar o cavaleiro O canto dele já foi Olha o que ele foguete em minha boca E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?